e fala galera firmeza damas tech aqui com vocês para mais um tutorial e se você não é inscrito no canal se inscreve aí então pessoal o vídeo de hoje é para quem tem instagram e por algum motivo esqueceu a senha no caso você apagou o aplicativo desinstalou instalou novamente não tem salvo para configurar para entrar direto no login então vou ensinar como tá aí recuperando a sua senha do instagram vamos lá pessoal primeiro passo vocês vão entrar no aplicativo do instagram no aqui no meu caso vou clicar em esquecer os seus dados de login você clique nessa opção pessoal ele vai pedir para você digitar um e-mail de recuperação que seja vinculado à sua conta então no caso vou botar aqui o e-mail do canal que é do instagram do canal digitei aqui o e-mail eu vou clicar em avançar ao clicar em avançar ele vai abrir essa tela aí você vai clicar em enviar e-mail no caso ele vai mandar um e-mail de recuperação para o seu e-mail e você vai estar digitando a nova senha confirmando e redefinindo a senha então clico aqui automaticamente ele já envia um e-mail para o meu instagram vou aqui sair do aplicativo aí vou aqui no gmail ao entrar no gmail pessoal se a mensagem do instagram não tiver aqui na tela principal ela está em promoções você entra em promoções vai aqui no instagram aí está aqui pessoal a mensagem aí você vai clicar em nessa opção aqui reset o instagram password clique nessa opção e ele vai pedir para você digitar uma senha e confirmar a nova senha no caso o ditado que digita na senha e já mostro a vocês digitar novamente a sua nova senha você clica em redefinir senha aí pessoal ele já faz o login automático no seu instagram você memoriza sua senha anota em algum lugar para não não estar esquecendo novamente ou no caso você pode clicar aqui em salvar senha que sua conta google automaticamente ela vai lembrar a senha ao entrar no instagram você entra lá tem a digital do aplicativo instalou novamente e ao entrar ele vai pedir a senha você não clique consegue estar entrando vou clicar em salvar e clicar em ativar aqui em ativar notificações ou digitar agora não e está logado no meu instagram pessoal e se gostou se inscreve no canal deixa o like está aparecendo outros vídeos aqui na tela de dicas sobre instagram espero que tenha ajudado alguém e valeu fui